Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus tudo bem. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo mais diferente, né? Vou mostrar a chácara da minha filha. Vou mostrar porque faz parte também do meu trabalho, né? Eu venho sempre fazer faxina aqui pra ela. Então, por isso eu vou estar mostrando pra vocês. Seja bem-vindo pra mais um vídeo, né? E vamos lá então. Vou estar mostrando pra vocês. Vou estar limpando, dando uma limpadinha e também mostrando um pouco. da chácara dela pra vocês. Vamos lá então. Eu vou estar apresentando então a casa aqui da chácara pra vocês. É uma cama de casal, uma de solteiro. Tem esse lugar aqui pras pessoas pôr a mala. Tudo feito por nós. Sempre aproveitando. Aqui é um banheiro. Aqui esse quarto é uma suíte. Sempre aproveitando as madeiras e a gente fez essas... Vai ver nesse quarto. Esse quarto aqui é um pouco escuro porque a chácara esquerda é do lado de lá. Tem uma caminha de solteiro, tem uma cama de casal com dois colchão. Aqui tem uma beliche. Essa beliche também é tudo feito por nós mesmos. Mas cada quarto tem uma... Sei lá, uma prateleira, né? Que é o nome disso aí? Pra pôr as malas. Aqui é um coletor comprido, né? Aqui vem aqui outro quarto. Aí aqui tem três beliches. Toda feita por nós. Vai tudo russa. Ó, beliche. Temos aqui... Tem um terceiro. E a outra prateleira. Cada espaço, cada quarto tem uma prateleira. Aqui a gente tem bastante colchão. Tem colchão pra vinte pessoas. Quatorze cabe na cama, né? E seis põe colchão no chão. Aqui tem uma prateleira, né? Que tem uns fãs de limpeza. E se as pessoas quiserem pendurar umas roupas aí também. Tem cabide. O felo de passar tá ali. Aqui tem o banheiro. Esse banheiro é um banheiro social. Aqui também, aqui é a sala. Tem o sofá também. Foi nós mesmo que fizemos. E os móveis que tem aqui é tudo reciclado, né? Porque é só televisão que a gente comprou. Mas outras coisas é tudo meio reciclado. Porque a casa pra alugar não precisa ser coisa nova. Aqui tá a família, ó. Nós quatro, né? Que é o esposo e o casal do filho. Aqui é a sala de jantar. Tem uma mesa. Acho que tem dois metros e pouco. Dois metros e meio cada mesa tem. Tem uns bancos. Tudo feito pela família mesmo. Aqui tem uma cestinha. Tem um mimo pros clientes que tava pra chegar. Essa bolachinha eu mesma que fiz, né? O meu pó de café. Aqui tem um doce de figo, né? E uns irmãozinhos que a gente tem bastante no sítio. Então a gente coloca aqui pros clientes. Aí vem aqui a cozinha. Aqui o gabinete também foi... Nós mesmo fizemos. Aqui o fogão, a geladeira. Aqui é uma partilheira também que as pessoas podem apanhar as compras, né? Quando chega. Um freezer grande. Isso aí. O meu filho gosta muito de mexer com madeira. Então a gente... Ele faz muita coisa. Mesmo assim pra aproveitar as madeiras e também pra... Tá economizando também. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês mais diferente. Eu vou limpar aqui a casa, né? Da chácara. Vou tá mostrando pra vocês aí. Vou dar uma valida no tapete. E pôr no sol. Só. Pôr no sol bem quente. Agora eu vou tá lavando o banheiro. Depois que eu lavo, eu lavo os dois banheiros de dentro. E... Pra depois... Passar por. Aqui a gente não colocou box no banheiro. Porque tá sempre vivendo um cabelo antes. E aí 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 Já passei pro próximo banheiro. Que esse é o banheiro social. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto